Maurício Fernandes dos Santos Nasceu na terra do Chucurus, Palmeira dos Índios E passou toda a juventude em Arapiraca Tornando-se um dos jovens mais alegres e brincalhões de sua época Participava de todo e qualquer evento que tivesse o nome de festa Uma das figuras mais queridas e carismáticas Maurício Fernandes conseguiu unir a alegria e juventude Que permanece até os dias atuais Uma mente brilhante, privilegiada Lembra como inúncias todos os fatos importantes da história de Arapiraca Até porque ele mesmo faz parte dessa história Foi vereador por duas legislaturas Se radicalizou nesta terra, seja como amante dela Ou pelo título que recebeu como cidadão honorário O grande advogado, o contador de histórias O cantor da jovem guarda, o esposo, o pai, o benemérito O apaixonado por esta terra É por tudo que fez e faz É que Maurício Fernandes Tornou-se uma das raízes de Arapiraca Tornou-se uma das raízes de Arapiraca Tornou-se uma das raízes de Arapiraca